Olá amigos, Maurício Menezes, Diretor-Geral da Rede Brasil Cidadão, Rádio Brasil Cidadão e Escola de Cidadania. Estamos aqui nesse 27 de setembro para lhes comunicar que 100% da nossa playlist da rádio está no ar 100% nativa, fruto desse nosso trabalho de 28 anos, que começou em 1992, como já está contado nas programações que estão rolando aí já há mais de um mês, que falam na nossa história, que falam na pedagogia da sustentabilidade, que falam na apresentação do que é isso tudo, que falam na Escola de Cidadania para as secretarias de educação, para as comunidades, para as universidades, que falam na pedagogia da sustentabilidade e na alfabetização comportamental, não só para o Brasil, mas para todo o planeta, inclusive traduzido em 11 idiomas. E é com uma enorme satisfação que nós cumprimos essa fase assim tão importante no nosso planejamento, já que quando o Instituto Pai foi concebido em 2005, a diretoria fez um planejamento que foi atualizado todo ano, nos 15 anos de existência do Instituto Pai, e o planejamento original de 2005 foi feito com uma visão de 30 anos. Então nós estamos aqui na metade do caminho da visão do planejamento do Instituto Pai. O Instituto Pai foi concebido em 2005 para criar uma ferramenta, criar uma pedagogia, que foi a pedagogia da sustentabilidade, e que traz essa alfabetização comportamental. Nós imaginávamos no início com o Instituto Pai que nós íamos realizar muita coisa, em termos de projetos, sonhos. Quando eu fui a Brasília em 2008, 2009, conversar com dois ministros do Lula, o Tarso Genro e o Patro Zananias, eu fui levando um projeto para a Escola Zadaria para o Complexo Alemão, que era um projeto de 20 milhões de reais por ano. Mas logo vimos que o esquema era pesado, e era um esquema que jamais o Instituto Pai participaria dele. Tivemos a infelicidade de ter com o Instituto Pai, de vida de 2005 até 2020, até 2019, em ambiente de elevada corrupção. todas as nossas tentativas de buscar dinheiro decente para os projetos das comunidades foram sem conseguir, porque sentíamos o que tinha por trás das ofertas. em 2014 para 2015, nós demos um passo muito importante. Nós já tínhamos rodado o Brasil inteiro, já tínhamos ido pessoalmente a 55 Secretarias de Educação, já tínhamos chegado a 297 maiores do Brasil com mais de 100 mil habitantes, já tínhamos ido a mais de 50 comunidades e sentimos que nas comunidades, mesmo com as UPPs, o poder do tráfico é o que mandava, e que nada ali prosperaria enquanto não viesse algo da base, princípio endógeno, do chão da comunidade para cima. E nas Secretarias de Educação, IDEM, um despreparo total, secretarias totalmente voltadas para a política, eu lembro bem da reunião no Pará com a equipe do Jade Barbário, foi uma reunião triste, e aí decidimos em 2015 dar uma parada na Escola de Cidadania e voltar com o Instituto Pai para combate à corrupção. Ficamos 5 anos nessa luta, rodamos o Brasil inteiro, tivemos mais de 10 milhões curtidas na nossa página por causa do corruptômetro da Sindelândia. Em 2019, quando o país passou a ter outros ares, a pedagogia da sustentabilidade já concluída e com o nosso trabalho de combate à corrupção também, ajudamos com os nossos grãos de areia, e está tudo documentado na página Facebook Pai era o IPAI Brasil Cidadão, agora é a Brasil Cidadão. Então, a partir de 2019 nós passamos a bola do Instituto Pai para a Escola de Cidadania, que é quem tem todo esse conteúdo, todo o conteúdo que estava abrigado no site da Universidadania passou para o site da Escola de Cidadania, e todo o conteúdo que estava no site da Brasil Cidadão passou para o grupo Brasil Cidadão no Facebook, passou para a página Brasil Cidadão, passou agora para a Rádio Brasil Cidadão e para o Instagram o Brasil Cidadão. Então, nós temos hoje um grande complexo que está aqui. todo o conteúdo que foi desenvolvido, que está na Escola Cidadania, as cartilhas de cidadãos, minilivros, todo o conceito dessa pedagogia, mais de 140 videoaulas, ainda tem o nosso canal de YouTube também, o Brasil Cidadão. Então, isso tudo hoje está no site da EscolaCidadania.org, temos o site da EscolaCidadania.com, porque os projetos nas comunidades que vão nascer, nós vamos entregar a EscolaCidadania.com no nome da comunidade, e o .org vai ser para o nome das prefeituras e dos colégios municipais. Ainda temos o Citizenship School, que é o site da Escola Cidadania em inglês. E do lado de cá, ao centro, a gente tem a Rádio, desse grande complexo, que é a Rede Brasil Cidadão. Nós temos aqui abaixo os dois livros, em português e em inglês, falando na Pedagogia da Sustentabilidade, e em e-book e em papel, em português e em inglês. Livro que nós já levamos para 111 das maiores universidades do mundo em mais de 20 países, sendo que em 12 deles nós fomos pessoalmente. tudo está contado já na história desse grande empreendimento. E aqui à direita nós temos desde a página Facebook Brasil Cidadão, o grupo Facebook, nós temos aqui o Instagram e temos o YouTube. nosso canal do YouTube que já está com mais de 500 vídeos. O canal do YouTube que nós ativamos agora, o Brasil Cidadão, é somente para a Rádio Brasil Cidadão daqui para frente. o YouTube, o Instagram que nós ativamos agora, o Brasil Cidadão, é também somente para a Rádio Brasil Cidadão. Então, todo o conteúdo está aí e está pronto para ser disponibilizado. Nós quando fechamos o Instituto, em final de 2019, na Assembleia de Encerramento, todo esse patrimônio que nós construímos em 28 anos, nós estamos doando para o Governo Federal. Já mandamos vários e-mails para os ministros e não tivemos nenhuma resposta até agora, infelizmente. Mas esse é o patrimônio da nação, esse é o patrimônio do povo. Quando nós decidimos fazer a Rádio, e no Estatuto ficou definido que eu tocaria a Escola de Cidadania, quando nós decidimos fazer a Rádio, é com esse objetivo. Todo esse patrimônio aqui é público. Não tem marca, não tem patente. É do povo brasileiro, não é do povo brasileiro. É do povo do planeta Terra. Então, o que nós vamos fazer agora, que está nas programações, nós vamos ter programas que vamos envolver as comunidades, que vamos envolver as secretarias de educação, e tem muita novidade aí nesse trajeto que vem pela frente. E as lideranças das comunidades, as lideranças das secretarias de educação, é que vão ter que tocar isso para frente. O Instituto não se envolve com a realização de nenhum projeto. Nós estamos aqui, nós somos a cabeça pensante, produzimos a pedagogia, produzimos tudo que está aí, e vamos estar sempre atualizando o mundo com coisas novas em cima disso. Vêm aí os seminários de sustentabilidade do segmento organizacional, que hoje os 30 PowerPoints estão dentro do grupo Facebook, lá os 30 PowerPoints, para serem baixados gratuitamente. E nós vamos agora, nos próximos três a quatro meses, criar as videoaulas do Seminário de Sustentabilidade, desses 35 PowerPoints. E aí vão entrar aqui na rádio também, e vão entrar no site da Escola Cidadania. Então, agora, nós diríamos assim, nós somos disseminadores desde o início, né? Era criar, desenvolver e disseminar. Então, a nossa tarefa agora é disseminar pela sociedade. Então, as comunidades que nos aguardem, as lideranças que vão se apresentar, as organizações, as secretarias de educação. A nossa bateria está toda voltada de novo para o segmento da pedagogia da sustentabilidade. A fase do combate à corrupção já passou, já tem quase um ano. E agora, com a rádio, que é a nossa ponta de lança principal, nós estaremos chegando a todo esse universo. Bom, o que eu queria mostrar para vocês também aqui, rapidamente, é o seguinte. Aqui, nós temos as nossas playlists que estão ali. Aqui, são as playlists que têm toda a programação do que está contido hoje nessa rádio. Tudo, tudo que está contido nessa rádio. São as nossas playlists. Então, aqui, quando a gente chega aqui... Então, nós temos aqui o grande complexo da Rede Brasil Cidadão. Essa é a logo da Rede Brasil Cidadão. Temos aqui a nossa rádio, que é a caçula, que foi agora ativada. Aqui dentro, aqui está o play da rádio, aqui em cima. E aqui é o site da rádio. Aqui dentro desse site, nós temos aqui todo esse conteúdo que está aqui, que são os vídeos, estão as fotos, estão dentro desse site. Toda a programação de áudio que está dentro da rádio, está aqui nos vídeos. Bom, além da rádio, Brasil Cidadão, ponto site, ponto rádio. Nós temos os dois livros em português, aqui, né? Português em inglês, em papel. E temos também o e-book. Essa aqui é a capa do e-book. A capa do e-book do português é igual. A de inglês é que modificou. Com todo esse conteúdo. Aqui estão as escolas de cidadania, que é o site básico. Aqui é a .com, que nós vamos entregar para as comunidades, configurada com o nome da comunidade. e aqui é a em inglês. Então, aqui estão os três endereços. Os três endereços batem no mesmo conteúdo. Aqui nós temos o grupo Brasil Cidadão. Aqui nós temos a página Brasil Cidadão. Aqui dentro desse grupo tem a história. Esse grupo já funciona, basicamente, há mais de dez anos. Muito conteúdo, muito arquivo, muito vídeo. Todos os conteúdos em PowerPoint e Excel estão aqui. É um grupo público. Aqui é a página Brasil Cidadão, que nós tivemos dez milhões de curtidas e compartilhamentos durante a fase do combate à corrupção no Brasil inteiro. Aqui nós temos o nosso YouTube, que hoje nós temos para a obra mais de 500 vídeos. Só que agora esse YouTube Brasil Cidadão está começando agora com a Rádio Brasil Cidadão. E aqui o nosso Instagram, Brasil Cidadão, que também está começando agora com a Rádio. Então esse é o nosso grande complexo que está no ar a serviço de todos. Aquela playlist que, diríamos assim, está no ar hoje. Vou só passar aqui para... Essa é a playlist que está no ar hoje. Na verdade, são seis playlists com todas essas sub-playlists dentro. E aqui está a distribuição na semana dessas seis playlists. Algo que roda de manhã, no dia seguinte vai rodar à tarde, no outro dia vai rodar à noite. Aqui está a distribuição dessas playlists. Aqui está a distribuição dessas playlists pela semana. Aqui está a distribuição dessas playlists pela semana. Aqui está o conteúdo de cada playlist. Aqui é a apresentação. Aqui vem... É o histórico da obra. Ainda histórico. Cada arquivo desse aí é um áudio e é um vídeo que está dentro do site. Aqui já é a Secretaria de Educação para as comunidades, organizações e secretarias de educação. A Escola de Estadania para todas elas. Aqui continua. Aqui já é a playlist das artes. A música, os jogos e os teatros. Aqui é a Pedagogia da Sustentabilidade. Também os jogos. Aqui são os teatros. Aqui é a Pedagogia da Sustentabilidade. As dez respostas dizendo o que é essa pedagogia. E aqui a Pedagogia da Sustentabilidade e Alfabetização Comportamental para aqueles onze países na língua de cada país. Na voz de cada país. São vídeos também que estão aí dentro. Aqui são o hino nacional cantado e tocado que ele entra no início de cada playlist. Aqui são os sambas em rede, que são as nossas vinhetas, com todas as escolas de samba, principalmente do Rio e São Paulo. Aqui são os hinos dos clubes de todo o Brasil, que também entram nas vinhetas. É isso aí. Essa rádio está aí. Essa rádio está aí. Ela é de vocês. Essa playlist está rodando. Está bonita. Vai crescer agora. Porque além das playlists que estão rodando, nós vamos divulgar, vamos programar aí os eventos dos programas, junto às comunidades, entrevistando as lideranças e oferecendo isso para que eles assumam a implantação das suas escolas. Eles arrumem os parceiros que vão bancar cada custo. Tudo o que nós temos que fazer, na nossa missão, nós fizemos. Estamos aguardando agora que o governo federal assuma também isso para colocar em toda a sua rede pública federal. Como o nosso trabalho não é para governo, é para nação e não é nação brasileira para o mundo, estamos tocando aqui independente de qualquer que seja a decisão política, governamental, federal, estadual ou municipal. A bola está com todos nós.